Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar. Se Deus quiser e ele adquirir. E isso vocês não tenham dúvidas. E vocês que querem acompanhar o nosso canal lá no Instagram é arroba gordinhalindacinquenta e oito. Então, gente, vamos aqui a mais uma resenha, né? A mais um babado. Vamos mais uma vez falar sobre a separação fake, a separação do Arrasta Chinelo e da Embaixadora do Cemitério, né? A Embaixadora da UPA, mas tá mais pra Embaixadora do Cemitério mesmo. Aí você diz assim, gordinha, por que fake? Gente, o Bunda de Preguiça ontem abriu um vídeo, né? Se lamentando, se lastimando, dizendo um monte de coisa, se colocando como vítima. Só porque de vítima, ele não tem nada, gente. Nunca foi vítima. Ele sempre foi o vilão da história, né? O... é... fez o que fez, né? Abriu aquele vídeo que tá rolando aí na internet. Que tá de parabéns a pessoa que botou aquele vídeo na Medina. Porque se os inscritos dela vissem aquele vídeo, Aqueles que tem... Que tem juízo, né? Sai do canal dela assim na hora. É, aí eu quero ver o que que eles vão comer, né, gente? O que que eles vão botar na boca pra comer se os inscritos saírem do canal? Uhum. Então, ele se vitimizou, né? Disse um monte de coisa, gente. Uma hora o homem... O homem era todo cheio de contradição. Uma hora ele diz... Que ama. Outra hora diz que odeia. Mas o ódio nos olhos é incrível, gente. Como uma pessoa odeia outra. Eu não consigo, gente, odiar ninguém. Eu tenho raiva naquela hora, mas depois tá tudo de boa, né? Mas aquele ali não, né? E eu que não duvido, gente. Se eu aparecesse ali na frente dele, o que que ele poderia fazer comigo? Deus me livre, guarde. Né? Um homem que disse um monte de coisa, um monte de ofensas, assim, gravíssimas. Agressor de mulher, sim. Ele é agressor. Ele é uma pessoa que quer se fazer de vítima pra melhor se passar. Dizendo ele que tá se separando, que hoje estaria voltando pra São Paulo. E que não era uma separação... Talvez não fosse uma separação definitiva. E que se ela quisesse, a casa dela estaria lá pra ela voltar. Tudo conversa fiada, gente. Não é separado, coisíssima nenhuma. Tá fazendo isso porque o vídeo saiu na internet. Todo mundo tá com esse vídeo nos canais, por isso. Que ele viu que o cinto tava apertando pra ele. Aí ele resolveu essa tática, né? Pros adoradores, adoradores ficarem com pena. E pra ele é muito cômodo, né, gente? Ele não quer trabalhar e as visualizações subiram. Engraçado, né? Ele fala nos canais de resenha que tem as visualizações baixas. E o deles, hein? E o deles, né? Que era pra tá imenso. Mas não. Só tá regredindo pra trás. Só cresce um pouco por causa de polêmica, de doença, né? Mas trabalhar, ele não quer. Mas é muito bom abrir vídeo, né? Pra chamar, xingar a mulher, falar, ameaçar, dizer que a pessoa merece levar isso, não merece levar aquilo. Gente, eu tô evitando dizer porque o YouTube deixa com restrição, tá? E o meu intuito não é esse, deixar o vídeo com restrição. Só sei que o cara, gente, apareceu que não tinha nem coragem de olhar na câmera. Pra vocês terem ideia disso. Não tinha. E a gatona, né? Como sempre, se escondendo atrás dele. É igual gato, né? Ela dá as unhadas e esconde as unhas. Não estou comparando ela com gato. Porque gato é muito melhor do que ela, né? Gato, cachorro. Não tem... São os melhores seres do mundo. Pra mim. E... Ah, gente, falar em gato e cachorro. Vocês lembram que eles abandonaram, né? Os gatinhos. E aí? Eu quero saber o que foi feito do cachorrinho. Porque eu ouvi algumas pessoas dizerem, né? Se eu não me engano, nos comentários, que ela também tinha se desfeito do cachorrinho. Gente, eu não sei pra que essa foto de grávida apareceu aí. Nossa, foi um erro, né? Mas relevem. Pois é, gente. Abriu um vídeo se colocando como vítima. Mas o pessoal não tem vergonha na cara mesmo, não, né, gente? Não tem. E falou... Gente, outra coisa. Ele falou que... Às vezes pensava em fazer... Hum... Até... Ai, gente, eu nem sei nem como é que eu vou dizer isso aqui. Ele diz que às vezes pensa em fazer loucura com ele, sabe? E esse tipo de vídeo não pode estar no YouTube, não, viu? Não pode estar no YouTube, não. Porque o YouTube não permite, né? Ele tá induzindo as pessoas, né? A fazerem loucuras. É, tá induzindo as pessoas a fazerem loucura. Vocês acham, gente, que quem quer fazer alguma coisa vai dizer? É pras pessoas ficarem com pena, pra se vitimizarem. É, então, ele tá se vitimizando. Gente, eu tenho vontade de dizer aqui poucas e boas pra ele, mas infelizmente eu não posso por causa das diretrizes, né? Mas o cara, gente, é um tremendo de 171, sabe? Ai, ai, gente, sei não, viu? E outra coisa, se ele tivesse tomando aquele monte de medicação, quem tomou um comprimido daquele, gente, fica grogue. Mal fala, né? O destino é de dormir. E o cara não, com os olhos fechados, né? E dizendo poucas e boas pras pessoas, falando que ele tenha vontade. Ali, gente, ele falou que ele tinha vontade, sabe? E eu só digo uma coisa, Paulo, Paulo dos ovos, tudo que você me desejar vai voltar pra você em dobro, tá? Porque quem me protege não dorme, viu? Quem me protege não dorme. E você quer sair de boa, você pode sair de boa pra quem não bate muito bem da cabeça, né? Mas pra aquela pessoa que tem lucidez e é uma pessoa sensata, não vai cair na tua lábia, não. Não vai, não. Não vai mesmo. Por que você não vai trabalhar? Gente, a Day Ferreira e o Paulo são pessoas farinhando o mesmo saco. Eu fico revoltada quando eu vejo alguém dizer que ela é boazinha, que ela é vítima dele. Gente, ela não é vítima dele, não. Nunca foi. Eles dois são pessoas que só querem ouvir. Ai, você é lindo, você é maravilhosa, a família de vocês é linda, sabe? Eles só querem esse tipo de comentário. Mas se mandar o cara trabalhar, ele já surta, né? Ele já surta. Falou que tem cartão de crédito, blá, 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 sim. Se até a conta dela do YouTube tá no nome dele, gente. É? Até a conta dela do YouTube está no nome dele, né? Vamos esperar aí a cena dos próximos capítulos, né? Os vídeos... Ah, e lembrando, gente, que depois que esse vídeo foi pro ar, né? O vídeo que os canais estão postando, Ela perdeu visualizações, visualizações não. Ela perdeu escritos, viu? Perdeu escritos. Tem muita gente lá defendendo ela, mas não viu o vídeo escroto que ele botou no ar, né? Não viu. Vamos esperar aí só a cena dos próximos capítulos, né? Ou melhor, a cena das próximas mentiras Do casal Arrasta Chinelo e Embaçadora da UPA, né? Vamos esperar aí, gente. Pois é isso. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. E aí 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 E aí